Olha quem nós encontramos aqui na marcha também, o irmão Belo, né? Apresentador do programa Alô Irmão, da Rádio Farol. E vamos falar com ele, vamos perguntar qual é a emoção que ele sente. É a sua primeira vez na marcha ou já tem outras vezes que o senhor participa? Desde o início que foi instituída a marcha pra Jesus, que eu tenho participado. Às vezes na organização, às vezes filmando e hoje só participando. E é uma alegria imensa poder estar em unidade de fé e unidade de espírito com os irmãos. Muito bem, fala da alegria também de poder todos os anos, né? Estar participando dessa organização e da participação dessa grande marcha. É sempre uma alegria o coração ficar em júbilo, porque sabemos que não tem placa de igreja. Todos nós somos servos e filhos. Amém? Glória a Deus. Legenda por Sônia Ruberti